Música É muito comum encontrar motorista que roda com o carro sem tomar alguns cuidados básicos, mas é bom lembrar que algumas peças precisam de manutenção. Uma delas é o sistema de ar-condicionado. Vale ressaltar que é muito importante parar e fazer uma limpeza. O motorista tem que solicitar inspeções periódicas no sistema de ar-condicionado, quanto principalmente a limpeza do filtro de cabine. Esse filtro, por saturação e até pela própria sujeira que o veículo encontra no dia a dia, do ar que entra para a climatização, ele fica saturado. Tem a questão da poeira, da fuligem, da fumaça. Você sabe quais são os tipos de limpeza existentes para o ar-condicionado do seu carro? A oxitantização é feita com equipamento homologado de fábrica, que se coloca no veículo com o sistema de ar-condicionado em funcionamento por um intervalo de tempo. A limpeza química é feita por um equipamento com método da nebulização. Também temos a limpeza mecânica, que nesse caso teria que tirar todo o painel, o núcleo evaporador e daí demanda um serviço com maior demora para o cliente. A fuligem presente no trânsito contribui muito para o mau funcionamento do ar. Por isso, fique atento aos sinais que indicam que a sujeira está dominando. É muito comum notar que os filtros de cabine, quando estão saturados, verificar uma redução da eficiência do sistema de ar-condicionado. Então, isso é um primeiro sinal. Além do que, também tem alguns sintomas que nós começamos a sentir, começar a espirrar, coçar o nariz. Então, isso é uma indicação de que existe algum problema em relação à higienização do ar-condicionado. O filtro do ar-condicionado também é uma peça que precisa ser trocada. O filtro é vendido separadamente, o filtro de cabine. Mas, quando ele chega num nível de saturação, existe sempre a recomendação de ser feita ou a oxitantização ou a higienização do sistema de ar-condicionado. Fique atento também ao preço de um serviço desse tipo, que custa, em média, R$ 180. Portanto, preste atenção a esse componente do seu carro. E lembre-se que isso é, acima de tudo, uma questão de saúde.